Música 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 Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo No ponto de ressegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo cana, eu vejo dor No barraí do perigoso Que a bola, a bola gostou Aê, obrigado! Quem vem em tudo não cantar É de balança, meu amor É pênaltis, 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 pênaltis Música 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 Cadê a torcida do Botafogo? Cadê a torcida do Botafogo? Cadê o seguinte? Chegou a hora, né? A tarde, né? Vamos fazer uma homenagem aí, Soare. Cadê o Soare? Cadê o Soare? Sumiu? Cadê o Soare? Cadê o Soare?